O mercado de veículos elétricos segue em franca expansão. Nesta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia confirmou que as vendas mantiveram um crescimento explosivo este ano e devem alcançar a marca de quase um em cada cinco carros comercializados no mundo. A agência destacou que a rápida eletrificação do transporte terrestre terá grandes consequências para a indústria de energia, porque eliminará a necessidade de 5 bilhões de barris diários de petróleo até o final da década. O consumo mundial de petróleo é de cerca de 100 milhões de barris por dia atualmente. A agência destacou em seu relatório anual sobre carros elétricos que as vendas destes veículos devem subir 35% em 2023, com a marca de 14 milhões de unidades. O número representará uma participação de mercados de 18% contra de 4% em 2020. As vendas de carros elétricos se concentram principalmente em três mercados, China, Europa e Estados Unidos. O gigante asiático está na liderança, com 60% das vendas mundiais de carros elétricos em 2022.